E se o Brasil passasse por uma crise cibernética capaz de parar os transportes, as comunicações, a defesa do país inteiro, que instituições devem entrar em ação, o que elas devem fazer, como devem fazer? As soluções para essas questões foram debatidas no exercício Guardião Cibernético 5.0, treinamento conduzido pelo Ministério da Defesa e coordenado pelo Comando de Defesa Cibernética, a atividade reuniu, entre os dias 2 e 6 de outubro, militares das três Forças Armadas e cerca de 150 instituições, entre entes governamentais e diversas empresas brasileiras. Realizado pela primeira vez na Escola Superior de Defesa em Brasília, o exercício foi concentrado na proteção cibernética das chamadas infraestruturas críticas de um país. Defesa, águas, energia, transportes, comunicações, finanças, biossegurança e bioproteção, além do setor nuclear. Então, problemas que estão acontecendo no mundo, que impactam esses setores das infraestruturas críticas, nós trazemos para a realidade do Brasil e colocamos isso para que as organizações e as agências reguladoras possam reagir a esses problemas. Então, o crescimento dessas organizações é muito grande, porque elas estabelecem relações com outras do mesmo ramo, observam também o que está acontecendo nos outros setores de infraestrutura crítica e também observam padrões para melhorar internamente as suas organizações. Esse exercício é um dos maiores do mundo, não tem paralelo em termos das instituições virem aqui, instituições concorrentes, bancos concorrentes, companhias aéreas concorrentes e eles dividem entre si, os técnicos dividem as suas vulnerabilidades para que possam se fortalecer para um ataque real. Juntar e sair com uma solução única, pensando mais como uma instituição em torno de país. É importantíssimo para a segurança nacional a gente ter esse tipo de conversação, explorar a maturidade de todos os setores que são importantes para a nação. A quinta edição do exercício foi marcada pelo ineditismo da criação de um gabinete de crise a cargo de uma equipe do governo brasileiro. E o exercício não se limitou apenas à capital federal. A atividade também integrou ações realizadas a partir de São Paulo, no comando da 2ª Divisão de Exército. No meio da semana, as atividades foram acompanhadas pelo ministro da Defesa, José Múcio, pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Marcos Antônio Amaro dos Santos, pelo comandante do Exército, General Tomás, e pelo comandante da Força Aérea Brasileira, Tenente Brigadeiro do Ar Damasceno. Durante o exercício, representantes do Banco Central e de diversas instituições bancárias reuniram-se para construir, em parceria, soluções para uma crise simulada envolvendo a modalidade de transferência monetária PIX. E aí, num esforço conjunto ali, criou-se grupos temáticos, um operacional, um de comunicação, né, um nível estratégico que vai tomar as grandes decisões. Para os participantes, as exigências do Guardião Cibernético forneceram oportunidades de reforço de procedimentos internos, gerando como consequências melhoria dos serviços para a população e contribuição ainda maior para o desenvolvimento do país. Tem que comunicar quem? Comunicação social. Tem que fazer o quê? Ah, não tem comunicação social. A área de segurança cibernética. O que deve fazer? TI, deve te ligar com uma máquina. Essa troca de experiência a gente pode trazer para dentro da empresa e implementar ela no nosso dia a dia. O Guardião Cibernético elevou em muita qualidade de resposta a incidentes cibernéticos do sistema financeiro. Eles nos colocam em situações limite. E nessas situações limite é que nós conseguimos identificar lacunas. Guardião Cibernético. Cooperar. Integrar. всеände da braço. É overcoming isso. 거야. Vai. Diamante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.